Bom, vou estar a dar aqui umas duas visas muito rápidas, ok? Muito obrigado por estarem aqui, que é um privilégio, primeiro. Vocês são os poucos autorizados a estar aqui nesta conversa tão importante, num ciclo que surge aqui numa parceria de um instituto com a Associação dos Amigos da Praça do Anjo, que a Carla Cruz vai explicar. Eu queria só rapidamente dizer que realmente é uma sorte estarmos aqui com o Quilo Anjo aqui à Ebra, mesmo, porque, por sorte, estar numa residência no instituto, se foi assim uma solução, digamos, que não tinha sido muito preparada. Nós tínhamos uma outra residência, foi cancelada por causa do COVID, e desafiei o Quilo Anjo um bocadinho em cima da hora. Por isso, obrigado Quilo Anjo de teres adlinhado nesta ideia. Nós somos cambas de alguns projetos, temos colaborado já desde 2013 na Tirenal de Lisboa, e continuamos, e acho que tem sido muito interessante esta interação, não é? E, por isso, é um prazer estar-se aqui no Porto destes dias, e poderes partilhar alguns trabalhos com este dia. Obrigada, Paulo. Paulo, também quero agradecer a vossa presença, quero agradecer imenso ao Instituto, ao Paulo e à Joana, pela hospitalidade, por serem nossos parceiros nesta organização, e por vos terem apresentado o trabalho do Quilo Anjo aqui ainda. O nosso associado, Ângelo Ferreira de Sousa, infelizmente não pode estar presente, devido às restrições impostas pela pandemia, que nos entristece, mas fica aqui um abraço para o Ângelo. A Associação de Amigos da Praça do Anjo foi criada em janeiro de 2007, no seguimento do furto de uma escultura, a Anja, da Autoria de José Rodrigues, em plena praça pública. A Associação promove desde então uma discussão em torno da crescente privatização do espaço público, através de variadas ações. Tendo-se de agraciados pelo Prémio de Criação Artística da Câmara Municipal do Porto, o Criatório, não poderíamos deixar de refletir sobre o momento presente. Um momento de pandemia, mas também de crescente importância das ações de justiça social. Ações catalisadas pelo movimento Black Lives Matter, exponenciadas pelo Vila Assassinato em Via Pública, do afro-americano George Floyd, nos Estados Unidos da América, que levou a uma nova onda de derrubo de estátuas públicas que celebram a vida de colonizador e esclavagista, não apenas nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o lado. A primeira conversa, a conversa anterior neste ciclo, contou com a presença de Mariana Moraes, que apresentou o seu projeto Headless Women in Public Space, Mulheres sem Cabeças e outras ocorrências, roteiros de arte pública. No Porto, que foi acompanhada pelo visionamento da curta As Ditas Cariátides, de Agnes Vardá, de 1984. Ambas as obras tratam a representação dos corpos femininos no espaço público. Hoje, para acompanhar a obra do nosso convidado, que o Langequia Enda, apresentaremos também uma curta, A Arte que Faz Mal à Vista, de 2018, realizada pelo artista Pedro Neves Marques, que, em 2017, após um confronto entre um protesto pacífico e um grupo de neonazis, em frente a uma estátua recentemente inaugurada, em Lisboa, em memória do padre missionário do século XVI, António Vieira, despoltou a realização desta curta. A figura, retratada num gesto de conversão de três crianças indígenas a seus pés, deu ênfase ao já existente debate sobre os monumentos públicos e os símbolos do passado colonial em Portugal. Debate este movido por uma crescente reivindicação por parte de afrodescendentes do seu direito à cidade. Portanto, iremos começar pelo visionamento desta curta e depois será a seguida da apresentação do Langequia Enda e nos irá falar sobre o seu processo artístico, sobre o seu trabalho. Langequia Enda é um artista angolano, com uma forte presença no panorama artístico internacional. O seu trabalho multidisciplinar aplica um sentido do humor aguçado e uma criticidade perspicaz para tratar temas de identidade, política e percepção do pós-colonialismo e modernismo em África, que ainda participou em vários programas de residências artísticas, tais como Cidade do Cabo e Veneza. Em 2018, venceu o Freeze Artist Award e o seu trabalho esteve presente nas Bienais de Veneza, Dakar, São Paulo e Gyeongju, bem como exposições coletivas e individuais em várias instituições, entre as quais Centro Jorge Pompidou em Paris, Zayt Mocha na cidade do Cabo, Tate Modern em Londres, Museu Guggenheim em Bilbao e no New Museum em Nova Iorque. O trabalho que ainda faz parte de coleções públicas, incluindo Tate Modern, Centro Jorge Pompidou, Queensland Art Gallery, Gallery of Modern Art Brisbane, Museu de Arte Moderna em Corsovia, Fundação Cádiz de Paris, São Francisco e Fundação Cádiz de Colvenca em Lisboa, entre outras. Portanto, começaremos com o desenhamento do filme, a apresentação e depois abrimos então ao debate. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado por terem vindo e é a primeira vez que assisto a esse filme. Parabéns aos realizadores. Acho magnífico. A minha apresentação é falar um bocado do processo do meu trabalho e como existe uma relação também com as estátuas em Angola e essa questão da memória, de como nos relacionamos com a memória. não será de uma abordagem, não é assim, diretamente, simplesmente ao tema que o filme traz, mas passa por aí. Para mim, o micrófono, não sei se dá para reduzir aqui os objetos, não vou para sentar. A história de Angola para mim está muito está diretamente relacionada ao meu trabalho desde o início. Eu nasci no ano de 79, em Luanda e no ano em que nasci, foram quatro anos depois da independência, Angola já estava na guerra civil e eu cresci no meio do... O meu pai estava muito relacionado, diretamente relacionado à política até o final dos anos 80, comunista, ferrenho e foi parte também da... da luta contra a presença colonial, não é? A luta colonial era parte do... do grupo clandestino, não é? A luta clandestina. E isso sempre ficou vincado tanto da minha família e das relações, dos amigos que eu tinha e tudo mais. Toda essa... Eu digo o meu pai como também a minha mãe, mas estão juntos há 55 anos e não há como ser um revolucionário, não há como pertencer de forma comprometida a essa luta se não fosse um trabalho conjunto, não é? E... para mim, nada, ter vivido esse período mesmo sem nunca ter vivido assim diretamente numa situação de guerra, mas era como... ver... como éramos afetados indiretamente pelos refugiados deslocados que iam para a cidade de Luanda, como a cidade tinha que se abrir para receber diferentes povos de outros lugares que vinham a fugir das zonas de conflito. E isso causou como um caos por toda a cidade. Na via, pessoas a viverem em condições de extrema miséria, assim, era incrível. E no momento que me preocupava de alguma forma e continuam a ser das minhas preocupações é como nós reagimos a tudo isso. de como é preciso haver como no momento em que tentamos normalizar uma situação como essa, no mesmo momento em que começamos a perder parte da nossa humanidade, não é? No momento em que começamos a encarar a questão de de crianças a cheirarem gasolina e a viverem na rua ou de número de mutilados, não é? o que aconteceu na minha infância de ter crescido numa rua onde estava o principal centro ortopédico de Govanda e de tornar-se normal ver uma pessoa sem um braço, sem uma perna e a quantidade de pessoas com doenças mentais ou de pessoas andarem por uma parte da tripa de fora e o nosso, nós podemos começar a admitir isso tudo como um parque de que é a realidade e entramos nesse processo de normalização de todo esse sofrimento e isso causa também que muitas vezes a parte da nossa humanidade vai se esvaindo quando nós começamos a normalizar. Então, esse é o processo super conflituoso, não é? essa relação de que também não podemos viver como vítimas e fechados, temos que sair à rua, temos que resistir, mas ao mesmo tempo também temos que resistir, não podemos perder a empatia daquilo que vemos, não podemos também deixarmos a ser derrubados por essa situação social de extrema violência e caos. Mas quando eu comecei a trabalhar como artista assim, tipo, nas artes visuais, porque de início aos meus 17, 18 anos estava mais ligado à música, no Senna Punk, em Luanda, para quem não sabe, era assim, já dos anos 90 havia assim algumas bandas de punk, rock, e era mais ligado a esse movimento e a seguir fui para o teatro, também ainda ligado com a música, no teatro conheci vários artistas visuais e desses artistas foram bastante importantes influenciar-me para começar a, assim, uma abordagem mais no mundo das artes visuais. contudo, a minha família sempre tornou-me uma relação muito forte com a fotografia. Tinha um irmão que tinha um laboratório em casa, tinha um cunhado que era fotojournalista e isso sempre estava-se muito presente, mas os nossos anos não estava nem aí para a fotografia, queria ser rockstar. Não, mas é aquela onda, queria ser rockstar em plena guerra civil, mas por pouco ainda ficava aprendi a manipular melhor a Kalashnikov do que a guitarra, estava já à espera, assim, uma perspectiva de um futuro menos otimista. Contudo, quando comecei a entrar para a cena das artes visuais e nas cambalhotas todas e tudo mais, então, aí surgiu a fotografia e, no fundo, até entrei um bocado por inveja para as artes visuais, tipo, quando vai trabalhar no teatro, quando veio a independência dos artistas visuais e eu preso ali naqueles projetos musicais em que o baixista não ia tocar porque estava a nevar, nevar, Luanda, nevar, já, 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 mas não abenrava, já, já, essas falas, é projetos coletivos, não, num espaço onde não existem, não existe nenhum tipo de política ou de apoio para coletivos, é muito difícil sobreviver a isso. É bem, depois também, dentro de um grupo havia pessoas com uma condição social melhor que as outras, então, nem dava para cobrar isso, e mesmo trabalhando diretamente no teatro, onde eu também mais como produção e iluminação, também sentia-se isso, não é? Tipo, havia pessoas que tinham mais disponibilidade, não é? uma condição econômica diferente, então, mas de repente olhava para os artistas plásticos, na sua independência de criar e fazer os seus projetos, pensava-me a Deus, tipo, quem me dera, tipo, e acho que foi por aí que comecei. Então, recuperei a questão da fotografia, comecei a trabalhar com fotografia numa onda mais de circular, criar, sem nenhum tipo de compromisso estético ou de alguma busca, assim, de alguma questão política que tivesse ligada a isso, ou de início, nada, assim, no exercício. e quando, de repente, pensei em viajar para o sul da Angola, estava já quatro anos depois da guerra ter terminado e pensava do que é que podia passar no sul da Angola, o que é que estava a acontecer, sabendo que no sul da Angola há lugares, aí não existem muitas etnias ancestrais, como os mucubais, os hereros, os moilas, povos que, no fundo, nunca foram colonizados, não tiveram nem essa relação tão estreita com a presença colonial, e isso para mim era curioso, tentar saber o que é que estava a acontecer com essas pessoas no tal decrescimento econômico que se falava pelo país todo. E viajei até o sul com a câmara e tal e pronto, fui fazendo estes retratos que eram um bocado dessas zonas que depois ia encontrando esses altores, essas praças e também os produtos chineses. E para mim o que me bateu muito foi ver a presença, havia muitos chineses a trabalharem na construção das estradas e ver não sei que a qualidade aqui, se dá, para ter uma mulher ancestral no meio desses vestidos, roupas chinesas, e isso começou, chamou-me assim a atenção nessa rápida hibridez cultural que estava a acontecer nas nossas localidades. de ter feito uma série de fotografias, depois fui fazendo assim algum trabalho, impressões sobre sapos que encontrava lá no mercado e com retratos que também fiz uma sobreposição de imagens que trouxesse essa leitura desse rápido crescimento económico que no fundo também acabava por ser bastante invasivo e atropelava uma data na cultura que estavam ali preservadas. Contudo, eu também não, quando olhava para nada, estive no deserto e fui lá no Gasper de igual forma pensava como dessas pessoas eram tratadas muitas vezes como peças de um museu, como quando se fala dos mucubais e mamuílas em Angola ou dessa ideia de África profunda, às vezes esquecemos que esse grupo de pessoas tem necessidades como nós todos temos e ter convivido assim por um curto momento em certas comunidades no deserto e como ver um grupo de crianças com uma garrafinha de água à espera da terra baixar para dar um golo e cinco crianças a volta com uma garrafa de água e isso para mim quebrava todo esse romantismo dessa tal de África profunda de tal que era muito comum nos discursos políticos da ideia de que se existia algum mal em África ele foi trazido pela colonização e isso até mesmo uma visão mais homofóbica de que a África não tem homossexuais não havia nada disso isso é toda uma causa e então também essas questões surgiam no meu trabalho sobre esse questionamento que se pensava sobre essa África pré-colonial e de repente vieram grupos de pessoas que eram marginalizadas todas as políticas do Estado e nunca ninguém se disponibilizava a defender o direito a essas pessoas porque eram bonitos eram as mulheres andavam com os meninos e os cabelos e os penteados mas isso quer dizer para aquilo que se considerava que era um país e de um país a crescer havia certamente um problema de inclusão e então em 2008 criei essa imagem que é da Poderosa do Bom Jesus que é a Poderosa eu conheci ela tipo um ano antes de ter feito essa imagem ela foi de 2008 e a Poderosa eu conheci num dos bairros de Luanda onde ia dar uma boleia a um amigo e parámos para tomarmos copos e surgiu um grupo de travestis nós chamamos os maceques que não são os guetos de Luanda nas zonas suburbanas e para mim foi super impactante ver aquela figura da Poderosa que ela era como a líder daquele grupo de travestis porque era uma jurante de uma empresa de catering que serviam casamentos e aniversários portanto tinha todo um negócio organizado e havia-se um século e todos os travestis viviam na casa dela e por isso chamavam-a Poderosa e para mim foi muito forte ter visto aquela imagem num espaço onde 90% das pessoas não têm acesso a saneamento básico ou a eletricidade ou a água quer dizer é uma miséria extrema muitas vezes e ver como havia essa liberdade de existir de um grupo de uma minoria e que não havia essa relação violenta e para mim foi então olhar para aquilo foi assim como uma revelação naquele momento e fui falando com a Poderosa e tudo mais e decidimos criar esse retrato a Poderosa e nós fomos até Bom Jesus que é uma zona que fica a 40 km de Luanda assim tão distante da cidade embora apareça na imagem então surgiu a ideia de criar esse retrato de Jesus como um é como uma armadilha não é? porque as pessoas entram e olham e vejam e tentam procurar essa mulher ancestral africana logo de início que está assim oferecido mas depois quando olham bem não é uma mulher depois olham tão pouco distrota com uns sapatos altos e então que rompe com toda essa expectativa da tal África profunda e remete assim esse debate não é? tipo não só um olhar estrangeiro que tenta procurar sempre essa África exótica mas também do olhar local que no fundo fala sobre essa África exótica mas que não tem uma relação próxima quer dizer que é o pessoal que está no poder ou que tem o poder econômico fala sobre essa África ancestral e das raízes de uma forma hipotética meio eufórica e oportunista muitas vezes é parte de um discurso populista e com um certo oportunismo que está mais do que presente então daí surge a Poderosa e eu adorei ver aquela coisa de pessoas entrarem e olhando aqui está a nossa mulher africana e depois darei conta que não era nada disso e a seguir também foi como pensar que essa figura nesse espaço trazia também essa problemática também dessas tensões da sexualidade da homofobia e nos jornais as notícias não eram capazes de descrever que o trabalho era sobre um travesti nos noceicos todo ano não aquilo era tipo um homem vestido como mulher tão certos termos aquela coisa assim de higienização mas depois isso chegou a outro ponto que eu levei essa obra para o Brasil para uma exposição em São Paulo e nessa exposição apareceu isso foi em 2009 apareceu um artista um sujeito que se chama Bantu Tabacissa Bantu Tabacissa já vivia 25 anos em São Paulo e vivia tipo é um artista assim ligado a tudo que era a cultura africana em São Paulo era assim a personificação de tudo isso e tipo e quando ela apareceu andando na exposição era logo como marcar território era a primeira vez latina tinha sido artistas contemporâneos a expor em São Paulo e ele complementava bem essa ideia dessa África profunda essa África ancestral para aquilo que o Brasil queria ouvir e muito até da comunidade afro-brasileira que a mim já fazia um bocadinho confusão também como a inexistência de uma relação entre a comunidade afro-brasileira e mesmo brasileira no geral nós brasileiros no geral de remeter sempre à África esse lado ancestral quando há muitas questões da contemporaneidade da história recente que são muito similares tal como do que aconteceu com as ditaduras nos anos 60 no Brasil nos anos 70 o 27 de Maio em Angola então há tantos capítulos ali similares à nossa história recente mas essa força sempre de voltar para essa história ancestral e o Bantuta da Bacissa era a representação disso tudo desde a culinária desde as artes plásticas ele fazia assim tudo música e passado ele ficou na exposição como 10 minutos deu uma volta não sei o que e foi-se embora passado dois meses eu volto a Luanda e passado dois meses não eu volto a Luanda primeiro depois passado dois meses a caminho do meu estúdio compro um jornal e vejo uma notícia a dizer tipo Bantuta da Bacissa expõe na Assembleia de São Paulo no Parlamento de São Paulo e assim eu conheço esse nome e quando olho para a fotografia atrás vejo a pintura de Bantuta da Bacissa que era uma reprodução da Poderosa e então eu fiquei tipo mas essa é Poderosa? a exposição de Bantuta da Bacissa era sobre as mulheres tradicionais africanas incrível tipo e eu comecei até que havia assim assim um quando ele conta tudo isso havia um lado bem cômico que me fazia rir mas também havia assim um lado meio tipo esse gajo como é copiar porque me achei que eu não foi ele ter copiado a fotografia em si eu estou um pouco me cagando assim só copia deixar de copiar mas foram foram os sapatos os salto-altos esse detalhe dos salto-altos realmente eu podia ter posto outros sapatos foi assim muito mais incomodou mas então era toda uma história e era o curador da exposição a falar sobre a importância do trabalho do Bantuta de trazer essa África ancestral o Brasil o Parlamento era um professor da Universidade também a falar dessa importância da mulher africana na sociedade africana e estavam todos a falar de um travesti de um homem tão pouco é um transexual mas de um travesti que é a minha amiga poderosa e isso era incrível não é? há tempo de pensar caramba mas ao mesmo tempo no final do dia para mim foi como pensar era como para mim existe essa ideia de que há um processo de alquimia na arte a ideia de transformação e então no final o Bantuta era o verdadeiro artista porque o Bantuta apresentou essa peça dizendo que a poderosa é uma mulher que era o desejo que a poderosa sempre teve em ser uma mulher e ele realizou o sonho da poderosa quer dizer eu quando apresento esse trabalho falo de tudo que está por trás todas as artesias não é mulher nenhuma é um travesti mas ele não ele simplesmente pegou na poderosa e apresenta como uma mulher o que ela sempre desejou ser então e é isso durante a reportagem que dá um vídeo no YouTube três minutos da reportagem da exposição do Bantú e aparece várias vezes a poderosa tipo acho que o pessoal foi da pintura que mais amaram e aparece várias vezes mas como uma mulher e então pronto aí tive que baixar as armas e e senti que a obra completou-se no final na pintura da Bantú da Bantú mas não ia vamos ter uma conversa mas tipo não mas foi engraçado então passado uns anos passado cinco anos eu decidi comprar a pintura então falei com uma amiga que vive em São Paulo é jornalista a Juliana e tal e ela o investigou e tal conseguiu encontrar o Bantú da Bacissa e tiveram uma conversa tipo ela foi ao estúdio dele e disse ah eu não quero comprar essa pintura e jornalista como é gravou a conversa sem o Bantú se aperceber vocês tipo não isso fica sem o Bantú se aperceber então o Bantú começa toda uma conversa a falar sobre a história dessa mulher que ela pertence a uma tribo e quem andou lá há mais de mil tribos e esta mulher vem do sul e tal e aquilo era mágico essa criação toda uma toda um uma nova personagem a surgir dentro da cabeça dentro dessa fantasia e isso para mim no fundo também é o que interessa bem como artista não é só como essa confrontação com o passado mas também essa manipulação do passado e então isso também é que alguns projetos vão abordando é tipo como ok vamos começar o passado a levantar questões sobre o passado mas eu não sou um historiador então adoro historiador e assim como adiava matemática só me gostava a história tentado trazer alguma alegria aos meus pais então era como bem não sou um historiador mas a ficção permite-me essa manipulação a ficção permite-me dá-me essa legitimidade para mentir eu posso mentir porque já sabemos desde o início que é ficção e é essa alegria que eu sinto em ser artista poder mentir sem ser chamado mentiroso e no fundo há esses projetos que vão surgindo e que essa ideia de ficção do fantasiar também dá-me a oportunidade de poder trazer certos temas sobre o passado e trazê-los dentro de questões mais atuais até mais futuristas como é o caso desse projeto que é o Icarus 13 que é sobre a primeira viagem ao sol esse trabalho é uma série de oito fotografias e é baseado num mausoleiro que foi construído em 1981 82 em Luanda pelos russos mas pago pelo governo angolano para operar o corpo do primeiro presidente da Angola ao pai da nação doutor Agostinho Neto que tinha falacido em Ospovo em 79 e este monumento na mausoleiro para nós em Luanda assim os putos sempre remeteu essa cena do foguetão então sempre perdeu assim essas tipo fogo isso aí será que vai partir para cima vai partir para baixo não como estava perto do mar também podia ir para baixo tipo mas olhávamos para essa onda aí do foguetão e houve uma altura que eu fui viver para um prédio em Luanda que é uma vista assim direta para o mausoleiro e fui convidado para fazer um um trabalho para um livro que era não me lembro porque o livro era sobre projetos que nunca tinham acontecido e o próprio livro também nunca aconteceu então é verdade não sei se era propósito de artista mas estava a fazer o livro e então surge esse projeto e então da minha varanda olhar para o mausoleu a ver como é que eu vou trabalhar com o rei desse mausoleu isso remete tudo a uma cena espacial lua e tudo mais e uma conversa com um amigo tipo falamos e assim não pô quer transformar isso é um nome espacial contar aqui uma narrativa uma história uma viagem à lua e um amigo olhou para mim e disse tipo mas porquê que vais para a lua e eu tipo ah não ah porque era assim uma cena fora da vida mas não luanda já tem a palavra doa uma forma mas não doa tipo tem que pensar na outra cena e pensando assim tipo e agora onde é que vai ser essa viagem dentro das narrativas comunistas e dessas histórias todas eu lembro de uma mudança que foi contada tenho aqui dois amigos moçambicanos mas foi contada pelo Samara Machal sobre si próprio que o meu pai teve a oportunidade de conhecer principalmente Samara Machal nos anos 80 e o que é pronto o Samara Machal foi muito essa onda de contar amedotas e uma delas era sobre a tal viagem ao sol de noite uma amedota também já foi atribuída ao Mugabe no fundo acaba por ser uma andada que vai ridicularizando essa ideia da conquista do poder da pós-independência das nações africanas e então o Ícaro XIII também se torna um bocado sobre isso é sobre a celebração mas também a retura a falha a queda e a andada na parte de Samara Machal ter chegado ao Parlamento do Samara Assembleia do Povo Assembleia do Povo os americanos já foram para a Lua os russos já foram para a Lua nós povo africano temos que fazer uma viagem e então vamos para o sol e aquilo cria-se um momento efusivo ali na Assembleia para aplaudir o grande Samara está a falar todo mundo aplaudir mas no meio daquela celebração toda surge um indivíduo e diz mas camarada Samara eu acho que essa viagem é impossível fazemos essa viagem e tal e o Samara mas porquê camaradas pedi-me lá seus motivos o sol é muito quente e o Samara lá responde vamos ao sol mas vamos de noite e pronto para mim é difícil fazer apresentações e falar sobre essa piada porque ela já está muito conhecida e se a idade o pessoal aqui já conhece ter pedido as vezes sobre a mesma cena não tem graça nenhuma mas eu tinha que contar sempre essa piada agora estou lixado é lixado ter um trabalho para o trabalho ser entendido tem que passar por uma piada mas estás numa sala todos já conhecem a piada e há tipo e há e há e há e há e há e há mas então seria é huraca não é tipo vamos para o sol nós vamos de noite a minha nave é o mausoleu do Agostinho Neto ele é bem propriamente o tripulante da nave já tinha morrido em 79 mas a estrutura dava jeito e depois surge esse cinema com um observatório espacial que no fundo é uma estrutura que era para ser supostamente um cinema no tempo colonial mas não acabaram de construir então tornou-se observatório espacial então tudo que eu vou vos mostrar aqui são imagens tipo são oito imagens de arquivo que eu tinha depois de escrever um texto sobre a viagem recolhi oito imagens e disse bem quais são as imagens tipo alhei para um arquivo quais são as imagens que eu posso convencer as pessoas de que essa viagem acontecer então fui escolhendo essa estrutura essa estrutura esse observatório aqui estamos o centro do treino de astronautas tudo na província do Namib no deserto depois temos uma imagem da nave a partir da ilha da Chicala e depois temos o lançamento da nave o lançamento da nave no fundo é uma celebração de laser é que usaram laser quando a Angola foi a primeira vez a uma copa do mundo a um mundial de futebol então fizeram assim montaram uns lasers não imaginam então esse é o lançamento da nave assim e depois a seguir a fotografia do regresso da nave faltou uma fotografia que é da fotosfera solar que era dentro de uma cerveja mas pronto esta é a fotografia que é o regresso da nave que no fundo a nave regressa às 5 da manhã a viagem acontece de noite e no fundo essa imagem do regresso da nave é uma bomba de gasolina da Sona Angola que é a empresa pública do petróleo em Angola estava a ser demolida então no fundo esse projeto traz também muito há mais 15 anos também que a Angola vive dessa ideia de conquista o mundo a maior a economia da África somos os maiores o caos tipo assim a queda e é uma fotografia feita em 2005 o projeto é feito em 2008 traz assim um bocado um augurio depois o projeto foi a apresentação a instalação que é a maquete do próprio mausoleu o projeto foi a primeira vez apresentado na Matriano na China e durante a abertura tipo eu tinha escapado da abertura eu estava lá num restaurante enquanto que fui chamado de emergência porque a televisão queria falar comigo e quando eu chego à exposição encontro um jornalista super sério e tipo a primeira pergunta dele foi essa viagem aconteceu ou não e eu tipo não mas a sério é assim tipo para ele e burro tipo fui completamente burro essas chanas que eu respeito o Bantuta Bacissa eu disse que não que era mentira eu devia ter dito que a viagem aconteceu como o Bantuta Bacissa apresentou poderosa como uma mulher e assim não tipo não isso não aconteceu é ficção mas foi pior tive que perder mais tempo porque ela ainda não acreditou mesmo que a viagem não tenha acontecido então digamos que ir fotografia fotografia explicar não isso é uma garrafa de cerveja não isso é é um mausoleiro e isso mas essa para mim também vem essa questão também da apropriação desses monumentos no espaço público e dá-los como uma nova interpretação e para mim era necessário fazer isso porque também vinha desse lado desse país que a arte que foi feita durante os anos décadas de 80 90 tinha sido como sequestrada como parte assim da ferramenta uma ferramenta da revolução então e o que deixava pouco espaço para esses questionamentos não é isso cria um certo desagrado não é porque aquelas pessoas mais convictas e e as pessoas acham que essa coisa de tentar mandar o Agostinho dentro do mausoleu para o sol mas para mim era importante começar a levantar esses questionamentos usando também como essa ideia de um certo sarcasmo por vezes para poder aproximar esses temas isso é em Bergen na Noruega e depois pronto há este projeto que também por isso eu por aqui fui chamado pela associação para associações e eu acho que agora é hora de pagar pelo salário não é para o filho pelo jantar se não falar sobre esse projeto não janto hoje não é verdade está duro está duro a coisa está assim em passos termos tipo então mais parte disso é fazer minhas visitas então pra 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 andar por Luanda e onda e tal e um dos lugares que eu sempre adorei tipo sempre curti o Ibero a fortaleza de São Miguel foi feita tipo aqui 500 anos atrás sinceramente Paulo Dias de Noveis e essa fortaleza foi convertida num museu das forças armadas que não gostei muito da ideia que se calhar seria melhor ter se convertido num museu da cidade que ele fica na marginal de Luanda e nessa fortaleza foi para onde foram levados os monumentos coloniais em 1976 77 todo o processo de descolonização que dá bem para falar como um processo da forma como foi violente quer dizer a ausência desse processo de transição de poder a participação dos cubanos em Angola foi muito importante mas os cubanos em Angola tinham um posicionamento muito iconoclástica era como bem acabou aqui esse raio do Império Português aceitei aí da pérola do Império província ultramarina olha que se dá então vamos partir isso tudo aqui e houve questões até tipo que eu até sinto houve muitos filmes da Cinemateca em Luanda que foram queimados dando desse fervor todo revolucionário isso para mim era uma pena mas algo que não tinha pena nenhuma foi a cena ter-se retirado os monumentos das praças não é e então isso foi assim mas aconteceu em Luanda a vinda cidade sem Angola que ainda continua a ter monumentos coloniais e houve-se todo esse processo e esses monumentos foram levados todos para uma fortaleza não é para esta fortaleza de São Miguel que já tinha falado antes com exceção da Maria da Fonte porque o monumento da Maria da Fonte era um dos maiores monumentos construídos nas colónias e tratava de dar muito trabalho para tirar aquele monumento a Maria da Fonte era mesmo grande aquilo era a Maria da Fonte assim com uma espada tipo é uma pena não ter que ir mais eu não sou muito bom assim em palestra mas tipo eu não me lembro assim com uma espalha e um soldado isolado e ela é enorme assim num berro heroico aquilo estava dando muito trabalho tipo o pessoal não sabia não havia como tirar então puseram uns dinamitos à volta e explodiram com a Maria da Fonte ela veio lá de cima e hoje ninguém sabe tipo o que é que se passou com a Maria da Fonte obrigado coisa incrível tipo mas ninguém bem sabe o que é que se passou onde é que andam os pedaços da Maria da Fonte onde foi parar braço ou cabeça e eu gostaria muito eu até gostaria de fazer um filme sobre isso tipo procurei o que é que restou da Maria da Fonte imagina ele se rebentou vamos supor aqui veio lá de cima caiu deve ter partido a cabeça e a cabeça dos soldados foram para o lado a própria Maria da Fonte a espada dela mas aquilo é pedra deve estar em algum sítio deve estar por aí não é? na Maria da Fonte não sobreviveu a isso e os outros foram encaminhados até a esquadra policial mais próxima que foi a Fortaleza dos outros monumentos então houve uma altura em que eu fui para visitar a Fortaleza que estava depois colocaram lá o monumento da Rainha Ginga Rainha Ginga tipo uma das rainhas mais importantes na história em África e foi retirada tinha-se feito do monumento dela em 2002 e foi retirada em 2008 do mercado do Kinax porque era e era o mercado a zona o largo do Kinax aliás não o mercado mas o largo que era o pedestal mais simbólico de todas essas mudanças esses todos ciclos históricos que se viveu em Angola a próxima semana a peça que eu vou apresentar aqui está relacionada a essa praça do Kinax porque é uma praça que na narrativa pré-colonial falava-se de uma lagoa e onde vivia também um sério mitológico conhecidos como Kakianda que é o sério que controla as águas águas doces e salgadas não é? isso do parque de uma mitologia Bantu e da presença Bantu que foi ocupando que no fundo é a primeira presença colonial em Angola e em muitas partes em África nem é a europeia a Bantu que vai descendo do sul da Ediópia a norte do Cânia e vai ocupando várias áreas e chega em Angola que era mais programidade por grupos nómadas as coissões que viviam mais da colheita de frutos e de caça e os Bantu que já eram sedentários já praticavam agricultura foram afastando esses outros grupos étnicos mais para o sul e dessa presença então a Kakianda nasce desde os rios no leste de Angola e chega até ao mar e a voa do Kinax que é uma parte central da cidade de Londra essa praça de Kinax acreditava-se ver lá um desses sérios mitológicos que é a Kakianda mas depois onde é construído a Maria da Fonte com a retirada da Maria da Fonte é colocado um tanque de guerra com a retirada do tanque de guerra é colocado fica um tempo de vazio depois o tempo de vazio é colocado o monumento da Rainha Ginga que é assim a figura histórica maior da nossa história e depois a Rainha Ginga é retirada e são construídas três torres que nunca mais acabaram que são na TPS a invasão do gangue do Betão então essas três torres inacabadas surgem aí como o monumento à ganância então nem a Rainha Ginga tem mais espaço nisso e ela é levada para essa fortaleza e quando eu vou numa das visitas isso em 2010 na fortaleza encontro a Rainha Ginga assim numa situação a enfrentar os tais heróis portugueses também que estavam lá presentes a Rainha Ginga já tinha estado presa nessa fortaleza quatrocentos anos atrás então ela regressa e chega num num 4x4 russo num 4 todo o terreno russo com seu machado levantado e vai enfrentando tipo entra nesse choque com os monumentos portugueses entretanto corta o Paulo Dias Nova em quatro partes com seu machado o Camões atrás tenta acalmar a situação a verbalizar aqui um momento de tensão não sei se vocês conseguem ver mas qual é a qualidade das imagens mas há todo um momento ali de tensão mas a Rainha resiste o rei com a espada para baixo o Paulo Dias não vai já sem forças e de todos lembrar que a irmã da Rainha Ginga morreu dentro desse forte a própria Rainha Ginga foi batizada dentro desse forte com o nome de Ana Silva se não estou por engano Ana Sousa desculpa Ana Sousa Ana de Sousa e a irmã dela ela foi libertada mas a irmã dela morreu dentro dessa fortaleza então aí como há uma reencenação da história ela está de volta e começa uma porrada e faz a ver acho que o Camões até nem sei tipo foi apanhado assim em contramão mas depois está Vasco da Gama com um canhão e depois e no fundo esse território dá para ver aqui numa dessas fotografias há cabos todo aquele dejeto da história violenta em Angola tem canhões com 300 anos canhões com 200 anos tem carros que foram usados pela invasão sul-africana tudo espalhado nesse espaço e esses monumentos e depois a seguir a isso é como para mim era sempre questionar como esse espaço de transição da história de como nós vamos como esses monumentos são como é que nós podemos adaptá-los encontrar um espaço na nossa história hoje porque ao mesmo tempo que existe toda uma versão daqueles que construíram o império a questão dos benefícios da colonização de toda a modernização de muitos lugares em África e ao mesmo tempo estamos a falar de figuras ligadas estamos a falar de pessoas que tinham escravos faziam parte de comércio de escravos e também desse lado de opressores e havia uma certa ambigüidade continua a haver uma certa ambigüidade na opinião sobre como dessa relação e por acaso vou correr aqui um bocado porque eu acho que era desde que eu queria falar depois já volto para ali alguma vez que eu expus esse trabalho no Brasil e apareceu uma das ministras da cultura em Luanda estava em visita na Bahia num museu de arte moderna de Salvador e ela olhou para isso e eu comecei a explicar a pessoa para pensar não falo sobre o trabalho e eu comecei a explicar e disse não eu fiz esse trabalho porque acho que há aqui um problema de como a qualquer lugar nós vamos posicionar esses monumentos na nossa história qual a relação que nós temos de ter com eles e essa foto para mim era importante porque era um monumento em trânsito dividido em quatro partes numa leitura que não é provavelmente que eu tenho um monumento que é a questão da verticalidade está na horizontal e no fundo para mim isso era algo que ainda se tinha que debater como é que nós assumimos essa herança colonial no fundo até hoje continuamos a debater isso se bem que muitas vezes se debatem a Angola ainda é rejeitado e pá não está a falar de Angola porquê vamos a falar do José Eduardo Santos que roubou e sua família e não sei o que até a falar de colonização quer dizer mas depois vamos ver ok houve ali um grupo na elite que pilhou a Angola mas para onde é que essa elite trouxe o dinheiro? para as ex-colônias ou para as ex-colonizadores boa parte da senhora vem outra vez para a pré-Europa e isso já é bem sabido do que tem acontecido então existe sim senhor uma necessidade de continuar a debater-se afinal de tudo o que é que essa história ainda continua a ser o impacto sobre o que é a sociedade angolana ou africana hoje fora do que é a África ou do que é Angola e a ministra olhou para mim até me dava esqueci estava a falar com a ministra e ela olhou para mim e disse não nós sabemos muito bem o que vamos fazer com isso nós vamos criar o museu do Colombo e ele claro assim um projeto bastava ser assim o museu das descobertas em Luanda porque no fundo o que é perigoso também é sentir essa ideia de que parece que a nossa história começou no momento em que Diogo Cão chegou na foz do Rio Congo e isso é estranho momento problemático a todos os níveis e eu pronto olhei para a ministra e disse não mas olha desculpa eu acho que esses monumentos são cidadãos clandestinos o visto já estirou deviam ser recambiados para o seu país e a ministra chateou-se e começou com todo o discurso tu não sabes o que é que essas figuras representam a nossa história e ela é historiadora e por isso isso chateou-lhe ainda mais mas quer dizer aí é onde começa todo esse problema com os monumentos mesmo até no espaço público europeu é que no fundo existe essa justificativa quase naíf muitas vezes de que não temos que preservar a história mas a história dava para o museu quer dizer é como vamos admitir alguém acha que aqui algum dia uma figura como Fidel Castro vai ser esquecida eu penso que não e no entanto Fidel Castro nunca aceitou ter nenhum monumento nenhum nome de rua em Cuba então essa falsa ideia que nos é transmitida da preservação da história é é incrível como isso até existe até na cabeça do próprio do oprimido que acha que parte da sua identidade pode estar em risco se esses monumentos desaparecerem eu até cheguei a fazer uma proposta tipo nós podíamos pegar nesses monumentos e trocar com algumas obras de arte africana que foram roubadas e também não mas é uma permuta estás a ver assim injusto é pá temos o vosso rei não mas com tortura mas aquilo era pegado o dom Afonso Henrique chapadas no monumento estás a ver aquilo começava a bater no orgulho na alma portuguesa fazia assim um vídeo um vídeo daqueles assim tipo mesmo amigo talibã não é amava cara começava a torturar ali o dom Afonso Henrique etc agora vamos cortar o braço vamos entregar aí as culturas africanas devolve tudo devolve tudo corta a orelha do dom Afonso Henrique isso já isso pode acontecer isso não está fora de questão temos que remeter esses monumentos a um certo processo de uma tortura então para mim era importante também era pensar que o fogo o bucho então acho que não esse tal processo de colonização dentro de uma certa evita andulana foi mesmo eficaz essa ideia de criar o assimilado que em poucos lugares isso não isso é uma coisa de colônia de certas colônias francesas portuguesas não de ter pessoas elegidas nomes indígenas e indígenas que eram cidades assimiladas e para obter esse estatuto tiveram que negar todas as suas tradições e influências africanas e isso é é como eu sou de uma família que no fundo também passou por esse processo de assimilação que é um processo que durou como 40, 50 anos durante o século XX não é? se esqueça foi instalado pelo Estado novo essa ideia ok há um espaço aqui para para os locais há um espaço para os indígenas mas eles têm que deixar para trás têm que negar toda a sua tradição toda a herança africana e havia fiscais isso contado pelo meu pai que havia fiscais que iam às casas no caso porque se fosse o caso do mestício não era preciso comprovar ser assimilado porque a própria mestissagem dava acesso direto ao estatuto de assimilado mas no caso de uma pessoa negra então ela teria que passar por todo esse processo de ir um fiscal a casa ver se está a comportar-se como um cidadão ocidental vai à igreja usou os talheres de forma correta e depois aí considerava se aí podia aferir o estatuto de assimilado uma fotografia do Salazar em casa ajudava e tipo e aí ok e nesse estatuto assimilado isso é que permitia que as pessoas puderem estudar mais puderem oferecer melhores emprego tanto que criou toda essa onda das próprias mães acharem que seria uma grande sorte se a filha pudesse ter um filho como branco de ter uma criança mais clara isso alimentou todo esse estigma todo racismo profundamente para que as pessoas negras rejeitarem a sua negritude isso é como um motivo até de uma saída para uma vida melhor se tivesse um filho mulato um estiço mais claro porque era uma sociedade assim montada por isso é que se nada como falou no documentário essa violência do tal luso-tropicalismo como se tenta contar e é completamente errado isso que tenta passar uma ideia de frases horríveis de como Deus fez o homem português fez a mulata é como é duro ver as pessoas terem que ter passado por esse processo de negação de si mesmas das suas próprias origens e culturas e então aí está a poludias navais cortada em quatro partes e isso para mim é a imagem de que eu cresci porque quando nasci já era depois a independência e a independência em Angola foi um processo muito foi uma cultura assim muito profunda porque mais 300 mil pessoas tiveram que abandonar como nós sabemos então isso e eu cresci durante esse período da tentativa de construção de uma nova identidade compor um novo hino desenhar uma nova bandeira e isso da geração dos meus pais e como artista para mim isso continua a ser importante porque dentro dessa construção de identidade é onde também se encontra uma certa ficção ficção e isso eu adoro essa parte da ficção há um exemplo por exemplo de um dos heróis que nós tínhamos como criança que era o Augusto Gangula o Augusto Gangula foi morto pelas tropas portuguesas quando ia à escola e foi parado pelas tropas portuguesas e tal e começaram a questioná-lo a saber onde é que ficava a base militar do empelado e o Augusto Gangula foi tão bravo que nunca tornou-me a denúncia eu não disse nada e por isso foi morto e ele foi posto como o herói para as crianças então nós crescemos como uma organização dos pioneiros de Agostinho Neto o nosso herói máximo Augusto Gangula mas depois olhámos para a história o dia que o Augusto Gangula foi morto não me dama agora um ano mas foi no dia 1 de dezembro porque era um feriado e tudo nacional as crianças dias de festa esse dia num ano do calendário em que foi morto é um domingo é tanto cristiano como é o Augusto de Amulia é para a escola num domingo começa a haver uma construção mas melhor do que isso apareceu o pai do Augusto Gangula apareceu o indivíduo não sou o pai do Augusto Gangula aquilo é um herói inventado e são tipos de narrativas que sempre foram importantes para mim nessa construção então essa dimensão fictícia da história que nós consideramos como legítima contudo com os monumentos acho que ainda mais perigosos do que isso porque não estamos a falar praticamente de uma ficção estamos a falar mesmo de figuras que existiram e bastante problemáticas ainda há pouco tempo na entrevista estava a falar com a Carla e eu usei o exemplo de que imagina daqui a 50 anos haver um monumento feito a um traficante de mulheres na Europa até hoje há milhares de mulheres centenas de mulheres que são traficadas do leste da Europa para serem prostituídas no ocidente imagina imagina o que seria daqui a 50 anos andar por uma praça pública e ter lá uma figura de um traficante de mulheres e essa repugnação que causa em muitos desses espaços porque isso não perpetua toda essa imagem que fica em nós há de ficar para os nossos filhos e filhas e por aí além isso é extremamente problemático mas dentro do espaço europeu já se debate já se fala eu para mim é incrível como em Angola ainda consigo há pessoas angoladas e tudo mais que ainda acham que esses monumentos deviam voltar para os seus pedestais mas enquanto eles não voltam e esse vazio dos pedestais é uma questão que também sempre bateu-me porque no fundo eles traziam eles representavam não é porque há os pedestais que eu fiz na invadi que são essa série de fotografias depois que têm feito os momentos também há pedestais em algum lugar e então convidei amigos assim super loucos nesse caso a fotografia do Didi Fernandes é realmente a qualidade não está das melhores mas o Didi é assim como uma voz bem ativista é o responsável do renascimento do glamour ele não anda mesmo nos anos de guerra anos 90 uma figura assim ela é gay e defende essa posição toda do que ela é a sua sexualidade Didi merece um distorce bem que é um chato do cara às vezes vai sempre arranjar conflitos é assim aquele tipo provocador nato não tem muita paciência para o Didi mas acho que a figura dele é importante para essa comunidade como ele se posiciona e acho muito daquilo que ele é também por essa dificuldade em afirmar-se e existir como ele é então foi para o pedestal onde estava Paulo Dias Novaes o fundador da cidade e vai Didi em todo o seu esplendor num vestido de noiva com sacos chineses e depois no pedestal onde estava o Dom Afonso Henriques com a sua espada foi o Chumas Fiel Chumas Fiel é também meio estilista um poeta meio passado com uma tendência religiosa de desconfiar mas assim aquele gajo tipo um um discurso que nunca mais acaba e o pessoal em Luanda tipo adorava fez parte daquele renascimento pós-guerra nos anos 2002 para 2010 era assim o louco da cidade assim da performance e já então os Chumas para mim também era era como substituir esses heróis de guerra heróis coloniais pelos meus heróis culturais na forma temporária e depois também o Miguel Prince que ocupamos esse pedestal Miguel Prince é um amigo do peito Miguel Prince viveu vários anos na Alemanha onde adotou assim um personagem novo do Prince ele tem tatuagens do símbolo do Prince nas costas no peito fez uma bengala do Prince tem tudo assim um anel que ele próprio mandou fazer com o símbolo do Prince porque a ideia dele era encarnar o Prince não é mesmo o Prince o músico não e então também foi um dos escolhidos para fazer essa fotografia que foi assim a mais arriscada porque ele decidiu fumar um charro antes de subir ao pedestal eu avisei eu avisei e no fundo quando ele chegou lá em cima naquela altura e tudo mais o sol desta manhã estava assim com uma certa tontura mas o que ele sentiu é que o o Dom Pedro Alexandrino que era a escultura que estava lá antes o monumento que estava antes estava a tentar derrubá-lo do pedestal ele estava a sentir uma força assim invisível era como um campo magnético o Dom Pedro Alexandrino ainda continuava a existir ali eu tenho problemas com a altura por isso nem tentei para o meu pedestal estou sempre distante disso mas fiquei curioso não fiquei a pensar foi realmente mas esse pedestal até aqui o pedestal vazio como todos os outros ficaram mais de 40 anos vazios e esse vazio também é um vazio que traz muitas questões em si não é propriamente um vazio mesmo sendo vazio não sei como explicar isso não é como é muito ruidoso porque ele ele fala sobre essa ausência da reflexão sobre a história ele fala sobre sobre esse silêncio quando não houve essa oportunidade de poder-se repensar como é que vamos ocupar esses pedestrais como é que vamos a ver quais serão os nossos símbolos quer dizer saímos da escravatura dos países que mais enviou um terço de escravos calculados ter saído da Andorra do país que viveu 14 anos de guerra colonial dos poucos países em África que viveram a guerra colonial tal como Moçambique e a Argélia que é o único sítio onde os franceses enviaram mas depois um país que viveu a vida civil mais longa da África a Angola e agora o país está a viver um escândalo de corrupção mais tipo esse território tem tanta coisa acumulada no mesmo território esses ciclos todos extremamente violentos